Minha habilitação venceu agora no meio dessa pandemia. E agora? Ainda posso dirigir? E eu me chamo Jobá e seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho. Se você está procurando um canal onde fala de acidente de treinamento e processo seletivo para motorista, você chegou no canal completo. Essa tem sido uma das maiores perguntas feitas pelos motoristas que tiveram as suas habilitações vencidas agora no meio da pandemia. Eles não sabem se podem ou não continuar dirigindo, principalmente aqueles que têm a sua habilitação e fazem dela do seu ganha-pão. Eles trabalham de um motorista. E eles sempre perguntam, e aí, agora? Eu posso continuar trabalhando? Posso dirigir? Como é que a empresa vai fazer comigo? Ela vai me parar? O que é que ela vai fazer comigo, Jobá? Mas vamos sem enrolação. Você pode trabalhar sim. Em março agora de 2020, por causa da pandemia, saiu uma deliberação 185, tá? Permitindo que o motorista venha trabalhar e a resolução, ela saiu em julho. A resolução 782, permitindo que você venha trabalhar nesse período de pandemia. Mas não saia desse vídeo ainda. Eu tenho muito mais informações para você dessa resolução 782. Então, a resolução vai dizer que as habilitações que venceram de 19 de fevereiro para cá, agora nós estamos em setembro de 2020, ela pode ainda continuar valendo. Ela está por período indeterminado, enquanto ainda houver esse estado de pandemia, que o Congresso colocou até dia 31 de dezembro de 2020. Então, essa resolução já deve ir até mais ou menos dia 31 de dezembro de 2020. Mas lembrando que cada Detran, cada estado, na realidade, ela tem adotado uma medida aí de saúde, de liberar os lugares. Então, de vez em quando, você entra no site do Detran ou dá uma ligadinha para lá para saber essa sua situação, se dá ou não, para pegar e renovar a sua CNH. E ainda tem mais que essa resolução 782, ela fez. Ela também prorrogou a defesa de autuação, recurso de multa, defesa processual. Também prorrogou quem estava aí nesse período com suspensão ou cassação da sua habilitação. Também foi prorrogado. Para quem tem a permissão para dirigir, também foi prorrogado. A identificação também do real infrator, também foi prorrogada. A transferência de propriedade. Para você também comunicar a transferência de um novo endereço, foi prorrogado. O licenciamento de veículos novos e também para quem tem ACC, também foi prorrogado. E por fim, para quem tem os cursos especializados atrás da habilitação, também foi prorrogado. Como também é que eles só têm na carteirinha. Os cursos de especialização do MOB, transporte passageiro, de ambulância, carro indivisível. Eles também foram prorrogados. E se esse vídeo te ajudou, não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube irá te notificar. E que Deus te abençoe.